Música Foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul, a primeira casa que ela vai é uma chopana, então está igual a eles, então eles se sentiram que... Da metade do século XVIII até o final do século XIX, início do século XX, então se constrói a devoção a Nossa Senhora, se constrói uma devoção nacional. Em 1904 nós temos a coroação de Nossa Senhora como rainha do Brasil, já era considerada do ponto de vista popular a padroeira nacional, mas oficialmente ainda não era considerada. Do ponto de vista do cânone, digamos, das regras católicas, ainda não era a padroeira. Ela se torna padroeira depois de um pedido dos bispos brasileiros à Santa Sé, e aí, portanto, Pio XI autoriza, em 1930, a invocação de Maria, Nossa Senhora da Conceição, parecida enquanto padroeira do Brasil. Música Em 1978, a imagem de Nossa Senhora foi quebrada. Deu um vento muito forte aqui, mas muito forte. Dizem as pessoas que o vento vinha de lá, que em direção à igreja. Mas chegamos para a última missa. Eu não estava presente na missa, mas ela aconteceu às 20 horas. As luzes acesas, uma missa normal. Ainda mais à noite. Exatamente às 20 e 10, as lâmpadas todas da igreja se apagaram. Neste momento, tinha na frente do nicho de Nossa Senhora, um jovem de 19 anos. Esse rapaz quebra o nicho da imagem, se aposta dela, e o povo se assusta com aquilo. O guarda que ali estava vai tomar a imagem dele, e ele lança a imagem no chão, e ela parte em mais de 100 pedaços. Nós sabemos, até pelas fotos, que a única coisa que não quebrou foi a mãozinha de Nossa Senhora. As mãos em oração. Mas graças a Deus, pelas mãos abençoadas também de Maria Helena Chartouni, ela foi restaurada e está conosco. Novamente está aqui, na sua casa, né?